Conseguiu fabricá-lo, esse carro foi sabotado, nós fizemos um vídeo aqui completo sobre isso Esse carro foi sabotado, foi proibido de ser comercializado E o governo pegou as primeiras unidades, ficou uso restrito apenas para o governo Então você veja como é a coisa, o Brasil ele trabalha contra ele mesmo Em vez de incentivar e começar a importar essa tecnologia, não Boicotaram porque aqui é uma colônia Nós servimos aos interesses internacionais Eu não sei descrever para vocês e nem vou fazer isso no vídeo para que esse vídeo não seja bloqueado Mas quando eu vejo um cara dizer, um cara metido a intelectual Chegar e dizer, olha nós temos que trazer investimento para o Brasil Família, eu não sei se é mau caratismo ou pura burrice Manipulação demais dentro das escolas, porque inclusive você viu agora O próprio criador da Cungel disse que o mestre dele, ou seja, o professor dele Disse que ele queria fazer errado, que o sonho dele era uma coisa errada Que não se fabrica carro, quem faz isso é as multinacionais E ele provou que não, que era possível sim fazer o nosso Obrigado.